beleza galera estou aqui de volta com a 6ª parte deste detonante sound 2 flash rebloody se você é de novo no canal caso tenha perdido vídeos anteriores clique aí na descrição do vídeo ou na tela final pra você acompanhar desde o começo beleza billy fica quietinho você já encheu o saco então agora a gente vai estar salvando a carla song que é uma enfermeira corrupta que entrou para o mundo do tráfico de drogas lembrando que cada capítulo você salva alguma pessoa uma pessoa que não merece ser salva mas a gente tem que salvar né é o jogo de sal aí está ela e tem nada de inocente é uma é obrigada a fazer isso aí eu acho que tinha que depender da nossa vontade de salvar ou não alguns casos sim a gente pode não salvar mas a maioria a gente tem que ser obrigado a salvar determinada pessoa vamos precisar de um prego para abrir essa porta esse elevador aqui está sem energia não está funcionando vou pegar aqui o prego e abrir essa porta aqui a gente vai estar pegando uma feita de vídeo e uma manivela está acionando uma máquina lá em cima e abrir uma passagem ali merda opa 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 isso 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 eu estou muito satisfeito com o feed de esse detonado de são dois galera o pessoal está assistindo bastante está dando um feed muito bom bastante views vamos agradeço a todo mundo que ajudou opa olha tem um bandido aí aperta na hora certa desvia presta atenção no kick time ainda não morreu ele está com machado esse corno se errar o botão também nossa morrer com quatro soquinhos velho uma joelha duas joelhadas e dois socos cara é fraco mesmo em a maluco rapaz então é tá ó mais uma seringa aqui está a manivela que eu falei e a fita de vídeo tá traduzido né i got jennings in a corner tried to get some details on the case gotta give the guy credit he stalled until Carrie turned me around and told me to back off she basically cut my balls off screaming at me about how i just need to let it go and that she's the lead detective now but she's young she doesn't understand or she can't i will never stop for what that bastard did to sing é importante a gente tá lendo os documentos nas fitas pra entender bastante o que aconteceu é tudo que aconteceu na verdade nesse ambiente entre os corruptos entre o Dixal as vítimas enfim tudo tudo que envolve Cell 2 aqui em cima vou tá pegando mais uma peça de quebra cabeça se eu ia usar manivela primeiro deixa eu pegar a peça de quebra cabeça tá aqui no cantinho mais um são vinte e cinco no total ainda falta onze a gente vai usar e ir em baixo abriu a passagem pô a gente vai ser por essa porta aqui no cantinho e voltar aqui aqui está ó pra lá não tem nada ó vamos seguir em frente ó tem uma cordinha ali tem que ficar esperto é uma amadilha é com ofensa que já errei esses botões olha ali mano do jeito que o cara morreu velho nossa olha quanto sangue ali foi trucidado a metade do corpo imagina a dor que esse cara sentiu velho caralho os cara não tem piedade nenhuma pro próximo pega mais uma fita ó eu tentava chamar a Kara hoje eu queria saber porque ela não veio visitar-me no hospital eu sei que tivemos um divórcio e tudo mais mas são apenas algumas coisas que você faz como ser humano então eu chamo e o Michael respondeu o telefone ele tá bom não precisa ouvir tudo não o importante é saber o que está escrito ali vamos fazer mais aquele puzzle de novo esse não é tão difícil o mais difícil ele tá por vir velho tem uma linha que eu já cheguei a ficar quase meia hora pra conseguir passar velho ó já ligou aqui esse é de boa ligou o verde e o amarelo né ó só seguir as linhas o que encaixa ó só falta aqui ó beleza certinho lembrando que essas senhas aqui ela é aleatória né não é sempre a mesma ordem já saiu um gás aqui ó vim pra cá pra me pegar mais uma peça de quebra-cabeça poder passar por esses arames aqui né pegar uma machada ali apesar que não dá pra cortar até dá né por exemplo vamos trabalhar pro caramba se passei no caco de vidro pra você quebrar aqueles não tem nada aqui quebrar os arames né tem que ser um alicate mesmo pegar o prego e usar aqui não deu talvez é sorte também velho ó vou pegar também uma seringa quebra-cabeça, número 15 quebra-cabeça, número 15 Olha, está dando choque ali, se você cair já era, então vou ter que desligar o gerador Vou ter que tirar essa plataforma aqui, para desligar o gerador, está vendo onde está dando choque aqui, você precisa tirar isso aí, porque eu tenho que empurrar até o final para abrir a porta, não posso ir mais, se eu for mais, morre, eletrocutado, eletrocutado Nossa, é uma palavra bem difícil de falar, empurra, eletrocutado, puxa, agora você pode ir lá Vou dar a volta e desliga o gerador Vamos Prontinho Agora pode ser, vai empurrar, vai encostar ali, vai abrir a porta Indique só o que arma todas essas armadilhas aí Se eu ficar muito tempo perto desse sensor, eu simplesmente vou morrer, né? Tem um doido ali com o Kokotel Molotov É um bandido vagabundo ali, covarde Fica jogando essa merda aí Olha lá, ele tem um tempo Então eu tenho que puxar ali, ó Tem que puxar para... Aqui, ó, essa aqui, ó Empurra esse Eu já fiquei um tempo, assim, parado para morrer, velho Coitado do Maicon Ele desaparece, até Ele é picotado Na explosão É, cara Tem um cacos de vidro aqui Então, às vezes, a gente esquece de servir Ou eu não consigo nem ver Puxa esse Puxou Agora, a gente Puxa esse também Pronto Aí sim Ó, o cara do Kokotel está por aqui, velho Tem que tomar cuidado Porque, às vezes, que ele vai jogar o Kokotel, pode pegar em você Ai Ai, que filho Eu falei, cara Eu sabia que podia acontecer isso Usa a serenca Vai, usa Ele está lá em cima, ó Corno Nossa, que rápido Ó, tem que Girar a manivela, né A válvula, né Girar a manivela Girar a válvula Está aqui nesse cantinho Ah, fica jogando o Kokotel lá de cima, velho O cara é chato, velho Tá louco Ó, de novo Cara, vai, se mata, velho Se mata Ó, aqui vai ter mais um documento Isso aí Tá bom Documento 29 Ah, não tá, já sumiu já Covarde Você não vem cara a cara Tem uma gravação Olá, Barry Você está obsescedor com o fogo An obsesion que tem o que tem a vida de duas pessoas Você lembra Dê a sua obsesion E vive uma vida full Ou deixe a flame Consumir você Só tem louco, né Só tem louco pra todo canto Tem masoquista, né Tem assassino Tem supador Tem drogado Tem traficante Só tranqueira Ah, tá maluco Essa porta aqui eu vou estar abrindo depois, né Com o prego Aqui que vai ter que é um pouso bem difícil Ó, mataram o cara aqui, ó Cheio de sangue, ó É, o prego está nele Ah, aqui vai ter o... É, mais uma fita I may be paranoid Or maybe I'm just forgetful lately But I think some of my files and tapes are gone Including... No It can't be If they found that Who could have taken it? Nobody's been here When I leave I keep the files locked up Unless... Michael? No, no Ele nunca... Que maneira estranha de você usar micha, né Um prego, alguma coisa do tipo Aqui está Coupler Coupler E mais uma seringa Conforme você vai passando de capítulo É... Você perde o... A... A... Os itens de cura, né Eu estou com dois Se não me engano Caramba, velho Cadê? Ó, dois Tá o item que eu peguei Vamos usar aqui, ó Esse é difícil, hein Véi Esse que tem mais... Você tem que ligar em mais pecinhas ali, ó Esses quatro na lateral Tem que ligar no que está no meio Todas elas Nesses três vermelhos do meio ali, ó Que está piscando, ó Você tem que ligar as linhas, ó Só que você não consegue Ligar amarelo com amarelo Nem vermelho com vermelho Tem que ser amarelo Vermelho, amarelo, vermelho Vermelho, vermelho Vou acelerar aqui O que é isso? Vamos lá. Tá difícil. Falta só um. Cara, esse aqui é chato pra caramba. Só falta ali em cima. Tá quase lá. Não vai, tá vendo? Tá vendo? Foi. Finalmente, cara. Alguns desses são fáceis, mas tem outros que são muito mais complicados. Por mim que não poderia morrer, velho. Mas você me obriga, né? É corrupta. Vou ter que salvar aquela mulher ainda? Sai fora. Apesar que ela não é a pior de todas, mano. O pior é os delegados lá. Delegados não. Os detetives, né? Corruptos. Tipo o Joseph. O Henry, né? Tem um que tentou me matar, né? Ficou atirando em mim. Aí, foda. Tem que salvar o cara ainda. Opa! Ainda tem a Amanda, né? Que enche a pôr do saco. Fica falando palavrão. Ela é usuária de drogas. Essa eu vou ter que ajudar também. Mas ela também vai me ajudar, né? Agora vai ter uma armadilha, velho. E se você tem que ser rápido? Se você não... Opa! Ó, ação erra, hein? Vai ter uma outra armadilha ali agora. Você tem que fazer um puzzle. E se você demorar um pouquinho, você vai ser esmagado. Cara! Tenha o seu negócio, viu? Ó, esse daí. Ó. É o mesmo que salvei o Joseph, ó. Tem que deixar... Vermelho com vermelho e branco sempre. Vermelho com vermelho. Vermelho com vermelho. Branco com branco. Você vai girando. Pra acender nas bolinhas, ó. A bolinha só acende quando você tá... A mesma cor. De frente a frente com a outra. Tanto na vertical como na horizontal. Olha ali, ó. Aqui acendeu. Ó, acendeu. Ó, falta só em cima agora, ó. Nossa, velho. Vai... Tá correndo quanto tempo. Vira, vira aqui. Vermelho com vermelho. Branco com branco agora. Aê! Olha, velho. Aonde tá a armadilha aqui já? Se eu demoro mais uns 5 segundos, já era, velho. Caramba! Meu! Esse esposo que tem tempo, velho. Aí que você fica mais nervoso ainda. Pelo menos quando não tem tempo, você faz com calma, né? Você agora... Ah, mais um documento. Mas quando tem, cara, você começa a ficar nervoso, você não consegue pensar direito. Por isso que eu tive que manter a calma aqui, muito. Trigésimo documento. De 50. Agora parou. Nossa. É muita trollagem, Sal 2, velho. Agora vamos passar aqui por baixo. Olá? Olá? Alguém? Alguém lá? Bem, bem, olha quem é que é. Você se tornou em uma peça, não? F*** você! Me saia daqui! F*** eu? Me saia daqui! Ah! Jesus Cristo! Tudo bem, só se mantém. Coloque a piscina! É, vou ter que ajudar essa vadia agora. Primeiro, vamos girar essa válvula. Pra ela passar. Agora a próxima, não gira. Por que você girar essa próxima? Você vai matar ela? Ó, ela ajudou eu agora. Pra não passar. Essa aqui você não pode girar. Passa direto e desce. Ó, essa aqui mata ela. Aí dá game over, né? A missão volta. É essa sim que você pode girar. Uma mão lava a outra, né? Trabalha em equipe. Ela não vale nada mesmo, mas também... Ela não vai me matar, né? Ó, não dá passar ali, hein? Agora eu tenho que descer. Tem três válvulas. Se você girar a errada, você mata ela. Ó, aqui tá indicando qual delas, ó. Azul, ó. Ela já tá falando qual é que você tem que girar. Só que não é bem assim. Você vai ter que ligar... Esses pontos azul, certinho, né? De uma ponta pra outra. Deixar certinho pra... Funcionar a válvula. É, foi, né? Ah, foi. Tá certinho agora. Não é tão difícil essa, não. Tá certo. Agora é só girar e... Ela passa. Ela vai girar pra mim também agora, ó. Passar lá em cima. Mesmo que você consiga fazer, né? As linhas certinhas do... Do vermelho ou do amarelo. A hora que você girar, ela morre. Infelizmente, né? Tem que passar atenção ali. Ele disse que você ia vir. Que você ia salvar a minha. Você é um bom homem. Como seu pai. Você, obviamente, não sabia meu pai. Ele abandonei você. Ele me disse. Isso não significa que ele não te amava. Isso não significa que ele ganhou o que ele merecia. Esse tapa, ele lembrou o que a Jill deu no Carlos no Resident Evil 3. O Homem-Porco. Ah, apitou ela de novo. Nossa, sacanagem. Ai, ai. Foda-se. Esse Homem-Porco é tenebroso, né, meu? O tamanho do cara. Você tem que ser capaz de fazer o que é que é necessário para salvar a vida de um estranho. Enquanto você está completando essa desafio. Prega-se-se isso. Por que você está capaz de sacrificar tanto tanto para um estranho? Por que você está capaz de perdoar a sua própria família? Ué, por que você me obriga a salvar essas pessoas, caramba? Esse é o otário, velho. Vamos pegar mais uma fita? Eu não acredito. Ele me perdoou. Meu próprio filho me perdoou. Meu próprio futebol e o sangue. Ele roube meus fios, meus tapos. Ele publicou a história usando... Deus. Eu tinha um tapo onde eu gravava o que eu poderia... É, o cara falando que foi traído pelo próprio filho. Só tem coisa ruim nessas fitas, nesses documentos. Nossa, é louco. É, galera. Agora, tá vendo? Dei volta, né, passei lá. Só que agora o elevador está ligado. Só que vou estar encerrando esse vídeo, né? Para o vídeo não ficar muito longo, vou estar dividindo esse capítulo 6 em dois vídeos. Porque senão o vídeo vai ficar quase uma hora, né? Vai ficar muito longo. Aqui tem que aproveitar que tem um save e encerrar. Então, galera, vou fechando aqui a sexta parte desse Detonado de São 2. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de comentar. Para... Ativa o sininho para ficar atualizado nas notificações do canal. Então, galera, até a próxima parte. A parte 7. Como sempre digo, fui! Até a próxima!